Há muitos filmes em preto e branco e outros coloridos, com momentos de muito humor. O que é isso Zé da Roça? Você vai comer essa marmelada sem antes fazer o teste da faca? Como esse teste Chico Bento? Bom, você corta. Se a marmelada não gruda na faca, então a marmelada é boa. Outro teste é a minha marca. A marca é chica. Nem precisava fazer o teste por quê?